Oh glória, aleluia, faz Senhor de nós uma casa de oração, graça e paz, em vitória, na vitória de Jesus sempre, abençoado, abençoada de Deus. Nós começamos ontem, ontem esse propósito de nós profetizarmos espírito e vida para aqueles que estão sofrendo, aleluia, profetiza espírito e vida para você mesmo, desperta o teu espírito, desperta a tua vida, profetiza espírito e vida para a tua família, para a tua casa, para o teu lar, profetiza espírito e vida para toda pessoa que você encontrar na rua, fala da palavra, evangeliza, salva almas para o Senhor, prepara a tua água, vamos clamar ao Senhor, vamos profetizar espírito e vida agora. Glória a Deus. Glória, perdoa os pecados. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Meu Deus, meu Pai, meu Salvador, a fonte da minha alma, a fonte da minha existência, é o Senhor, meu Pai. Ainda a palavra não saiu da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos te dizer. Sabe, meu Pai, nós estamos aqui na tua presença, começando essa semana, já nos aproximando do mês de outubro, e nós estamos nesse propósito, orando todos os dias, levantando de madrugada, lendo a Bíblia, buscando um avivamento, profetizando espírito e vida, primeiramente para nós mesmos, porque não vamos conseguir profetizar a vida se nós não tivermos ela. Não vamos passar a visão do Espírito se não tivermos a visão desse Espírito. Oh, Deus, amado, querido, poderoso, perdoa, meu Pai, as nossas faltas, as nossas falhas, porque há momentos que nós falhamos, nos deixamos levar pela preocupação, pelos problemas. O mundo está vivendo uma grande depressão, uma grande pressão, um desespero mundial, uma desordem, falta dos valores morais, os valores da fé, os valores de Deus. Mas nós queremos guardar a nossa vida e o nosso coração somente para o Senhor, meu Pai. Por isso que estamos orando agora, aclamando, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, desse mundo vil e moral, a meu Deus, nós profetizamos, eu profetizo vida, a esse meu amado, minha amada irmã, que por causa do tempo se esfriou na fé, se acomodou, se desviou. Talvez hoje essa pessoa não seja nem a sombra do homem de Deus, da mulher de Deus, que eles já foram, meu Pai. Mas assim como Ezequiel profetizou e aqueles ossos secos ganharam carne ou tendões, músculos, e depois o Espírito entrou e eles foram vivificados, vivifica agora, essa pessoa ressuscita essa fé, esse Espírito, essa vida, meu Pai. Eu profetizo vida para esse que está no hospital, que está sofrendo, meu Deus, com uma enfermidade, a doença, a Covid. Eu profetizo o Espírito e vida para que essa pessoa seja curada hoje mesmo, que receba alta hoje mesmo, meu Pai. Eu profetizo o Espírito e vida para essa pessoa que está perdida, caída, nas drogas, no álcool, na prostituição, essa pessoa que está sendo prisioneiro, prisioneira dos demônios, das forças, das trevas, das bruxarias, das feitiçarias, da idolatria. Ó Deus, eu profetizo o Espírito e vida e que essa pessoa seja liberta agora, livre das mãos do diabo. Profetizo o Espírito e vida a esse casamento, que está à beira da destruição, que seja recuperado, vivificado, essa família que tem muita briga, confusão, miséria, falta de trabalho. Eu profetizo agora, meu Pai, a vida a esse que se encontra desviado, que abandonou a fé, que abandonou Jesus, meu Pai, que agora o Espírito e vida entrem nesse corpo, que está morto espiritualmente, meu Pai. E essa morte espiritual seja repreendida, aleluia, glórias a Deus. E essa pessoa se levante e volte para os braços do Senhor. Oh, glórias. Diga comigo, meu amado, minha amada, abençoados de Deus. Diga, Senhor, eu não aceito a morte espiritual. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero te servir outra vez. Eu recebo Espírito e vida agora. Estou ressuscitado, ressuscitada para a glória de Deus. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus querido, Deus amado. Meus amados, que bênção, né? Profetiza Espírito e vida. Não tira isso da tua cabeça. Profetiza Espírito e vida. Profetiza Espírito e vida. Faz isso agora. Manda essa oração para alguém. Você vai estar profetizando Espírito e vida. E via agora essa oração. Aí quando você postar lá a oração na sua página ou mandar por texto, você coloca embaixo. Fulano, eu profetizo Espírito e vida para você. Fica na graça. Fica na glória. A paz. E na vitória de Jesus sempre. Eu profetizo para você. Espírito e vida. E na vitória de Jesus sempre. Obrigado.